Segundo o Sol, sábado 9 de junho, capítulo 24. Antes dos detalhes, por favor, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigada! Cacau pede que Groa impeça Luzia de procurar Miguel. Doralice afirma a Didico que não deseja herdar o terreiro de Candomblé. Didico aconselha a filha a mudar suas atitudes se quiser continuar casada com Yonan. Maura e Yonan apoiam um ao outro. Doralice sofre com os ciúmes que sente de Yonan. Rosa aluga uma casa para a família e Agenor desconfia. Valentim descobre que Rosa trabalha para Laureta. Carola pede que Laureta a ajude a encontrar Cacau. Ícaro e Rosa se desentendem. Groa vai atrás de Luzia e pede que a amiga volte para Salvador antes que seja reconhecida. Valentim dança com Rosa e Ícaro agride o rapaz. Yonan e Maura cumprem ordem de busca e apreensão na casa de Severo. Laureta confronta a Rosa. Roberval instala Selma em uma casa. Miguel e Luzia se reencontram. E para mais detalhes da sua novela favorita, clique num desses vídeos na sua tela. Obrigada pela companhia e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!